Abertura Boa noite, Presidente do Partido de Ação Democrática, independente de Patrícia Trovada, em entrevista a concedida Luz à Agência Portuguesa de Informação, referiu que o ADI vai propor um outro nome depois de consultar as suas estruturas face à recusa de Olinto Daio para chefiar o 17º Governo Constitucional. Para o líder da ADI, a matitude pessoal de Olinto Daio, Patrícia Trovada demitiu que a indicação de uma outra personalidade deverá acontecer na próxima semana. Trovada demitiu ter ficado surpreendido com a decisão de Olinto Daio, de que teve conhecimento através das redes sociais, mas atribuiu a posição de Olinto Daio ao clima político no país, que continua a degradar-se. O líder da ADI insistiu que espera que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, chamou a ADI que ficou em primeiro lugar nas legislativas para formar o próximo Governo. Olinto Daio decidiu não aceitar a proposta feita pelo Partido da ADI para chefiar o 17º Governo Constitucional. numa nota de Olinto Daio refere-se que o espírito de patriotismo e dever que supera as diferenças de partido e ideologia obrigou-o a aceitar o convite de liderar uma comissão do seu partido, ação democrática e independente, com o objetivo de estabelecer contactos com a sociedade civil e partidos políticos a fim de buscar uma estabilidade social e política após alguns incidentes que se verificaram depois das eleições de 7 de Outubro. A nota salienta em enderecito, recentemente fui contactado pelo Presidente do Partido da ADI, propondo-me para chefiar o próximo 17º Governo. No mesmo espírito do patriotismo e dever, e se o objetivo for o de aperfeiçoar a nossa união e aderirmos os valores santomense, eu estaria disposto, mas tenho um contributo para dar a este país que tanto me deu fim de citação. E mais, sublinho nota, volto a citar, acredito que neste momento o povo santomense não é o problema, mas sim a resposta. Os valores que criamos enquanto nação, família, paz, concórdia, hospitalidade, responsabilidade, a respeito, são os que tornam santomense, príncipe, forte e dão sentido às nossas vidas. E todos eles feriam parte do meu trabalho. O Linto Dai refere que, tendo analisado e ponderado, chegou à conclusão que esses valores não estão presentes e contidos nesta proposta de chefiar o governo. Por isso, de estilo, em não aceitá-la, conclui a nota, sinto, acredito, muitos santomenses também acreditam que podemos ser um só povo, alcançando o que é possível, construindo essa união perfeita. Um posto de venda de combustível foi alvo do incêndio na noite de sábado, na localidade de Água Bobô. Os bombeiros não pouparam o esforço para se evitar o pior. Eram por volta das 22 horas deste sábado que tudo aconteceu, quando os vendedores deram conta da existência do fogo dentro do contentor. Os bombeiros foram chamados de imediato ao local e não pouparam esforços para o que pior não acontecesse. A origem do incêndio, segundo o comandante dos bombeiros, é desconhecida. É uma bomba que funciona com negócio de venda de combustível e tomamos conhecimento que a bomba está a arder e rapidamente acionamos o meio e partimos para o local, onde, como vê, o fogo ultrapassou a capacidade operativa e técnica do próprio nosso quartel. Tínhamos que utilizar todos os meios disponíveis que temos para envolver no incêndio. Só assim conseguimos debelar a situação. Para controlar a situação, foi preciso o apoio dos bombeiros do aeroporto, as forças militares e paramilitares e a população. Nós tínhamos que fazer uma mobilização de todos os meios técnicos e meios humanos. Comunicamos às Forças Armadas, comunicamos à Polícia Nacional, que não mediram os esforços em nos apoiar. Também quero aproveitar para agradecer muito o apoio da população. A população fez muito, facilitou o nosso trabalho e o incêndio social está feito e estamos agora na fase do recalque. O Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, irá participar de 26 a 28 de novembro em Nairobi, Quénia, na Conferência Internacional sobre a Economia Azul, organizada pelas Nações Unidas. Organizada pelas Nações Unidas, esta Conferência Internacional sobre a Economia Azul, a se realizar de 26 a 28 de novembro em Nairobi, Quénia, permitirá a presença de José Cassandra, Presidente do Governo Regional Partilhar, com a referida Organização Internacional, a política desenvolvida na ilha em matéria da conservação da biodiversidade. Uma grande conferência internacional organizada pelas Nações Unidas, em colaboração com vários outros países, sobre a problemática da Economia Azul sustentável. Nós vamos participar deste evento, Santo Meio Príncipe vai participar deste evento, particularmente o Príncipe também estará, e nós vamos inclusive fazer uma apresentação sobre aquilo que vamos fazendo aqui sobre a Economia Azul. Eu julgo que é uma grande conferência, onde vão estar grandes líderes internacionais, e nós vamos poder aproveitar deste encontro para ter encontros bilaterais com alguns líderes de alguns países, sobretudo olhando para a questão da economia circular, do desenvolvimento sustentável, essa economia azul de que nós falamos. Cassandra, que fará uma intervenção sobre o processo do desenvolvimento da Ilha do Príncipe nesta conferência paralela, específica para governantes e administradores de países participantes, mostrou-se otimista na representatividade de Santo Meio Príncipe, com vista a enriquecer mais a política da Economia Azul. Vai haver vários painéis, um painel muito importante é o painel em que eu vou estar sobre a Economia Azul sustentável. Haverá outros painéis, como as novas tecnologias e inovação para o oceano, o mar, os lagos e os rios. Haverá também a Mulher Jovens e a Economia Azul. Haverá painéis ligados a parcerias, oportunidades no quadro do desenvolvimento sustentável. Portanto, eu julgo que vai ser uma conferência bastante enriquecedora para nós. Santo Meio Príncipe vem adotando uma política, de facto, em relação à Economia Azul muito forte, daí que nós devemos aproveitar estes eventos para estarmos presentes, irmos beber daquilo que as outras partes, as outras paragens vão fazendo e nós também transmitirmos as nossas experiências. Por isso eu penso que a nossa delegação, naturalmente, fará um bom trabalho ao representante Santo Meio Príncipe. Presidente do Governo Regional, na Conferência Internacional sobre a Economia Azul, a se realizar de 26 a 28 de novembro, em Nairobi, Quénia. Os ovos treinamente encontrados ao largo do rio Água Grande, em Búbulu, zona próxima de Bobo Forro, não são de esboia como se tem vindo a propolar nas redes sociais. O seu tamanho, naturalmente, causou alguma estranheza, mas tratam-se de ovos de avestruz. Um cidadão tem no seu espaço a criação de avestruz, cujos ovos terão sido retirados do seu espaço de forma estranha. A TVS permite trazer a manhã para o seu telezorral, representando o espaço onde existe a criação de avestruz, para esclarecer este facto. Terminou este domingo em Neves, mas, concretamente, no Complexo Muclumbi, a terceira semana da gastronomia italiana no mundo que, pela primeira vez, se realizou em Santo Meio Príncipe. Os pratos típicos da Sicília estiveram em destaque. O restaurante do Complexo Muclumbi esteve a romper pelas costuras, pelo número de degustadores, da comida italiana que estiveram presentes, onde os pratos típicos da Sicília estiveram em destaque. Servir de um ambiente relaxante, de uma paisagem exuberante. São produtos de zonas diferentes da Itália, com destaque a Sicília, como pistachios, queijos especiais, como o parmigiano origiano, que se produz numa zona típica da Itália, um spagueto frito com pesto trapanês, a mozzarella de búfalo, todos os produtos italianos de qualidade e originais. Para mim foi um prazer estar em Santo Meio, eu sou chefe de cozinha e tenho uma escola onde ensino a cozinha italiana e também escrevo livros de culinária. Pude também fazer laranjinhas de arroz, o atum acebolado e o doce tipicamente siciliano, que se chama bianco mangiare. E depois teremos o bianco mangiare, que é um doce típico de Sicília. Para o proprietário do complexo Mucumbi, esta é uma das iniciativas que vão continuar no futuro próximo. Já no ano passado organizamos uma primeira atividade aqui no Mucumbi, que é uma participação de um cantor italiano e este ano estamos a propor de novo alguns pratos típicos da Itália, aqui no nosso restaurante. Embora no nosso restaurante já temos um menú que é uma mistura entre cozinha italiana e cozinha Santo Mense, mas nesta ocasião especial estamos a tentar de propor alguns pratos que são típicos de uma ilha da Itália, que é a Sicília, quanto no sul da Itália, e de fato seria da ilha para a ilha, da ilha da Sicília para a ilha de São Tomé. E acho que é uma maneira também para assim divulgar aquilo que é a grande diversidade da cozinha italiana, não é? Esta atividade vai ser realizada praticamente na maioria dos países do mundo e acho que em cada ano vai ganhar um bocadinho de peso com a proposta de novos pratos, de novas atividades. O novo presidente da Câmara participou assim na sua primeira missão com os empreendedores do distrito sentir-se satisfeito com a iniciativa, pois considerou ser uma promoção para o turismo em Lembar, em particular, e no país em geral. Tendo em conta o Mucumbi está inserido dentro do distrito de Lembar e uma das apostas da nossa governação é estar mais perto dos parceiros, principalmente daqueles que trabalham para o bem dos turistas que inseram no nosso distrito. Termina assim esta terceira semana da gastronomia italiana no mundo e pela primeira vez se realizou em São Tomé, príncipe. Música E com esta notícia concluímos o Tala Jornal. Boa noite e continuem com a TVS. Música Música Música